Minha gente, nesse último bloco do C Notícias, eu vou conversar com o conceituado, publicitário, Capsaba, Didmo Efragem, visitando Linhares mais uma vez, né? Falar um pouquinho sobre a propaganda. Tudo bem, Didmo? Tudo maravilha. Mais uma vez, de volta à nossa terra aqui, né? De volta à nossa terra, Linhares, querida Linhares, com crescente. A última vez que a gente conversou foi na inauguração do Intersint. Exatamente. E aí falávamos do crescimento da propaganda regional, da propaganda que surgem novos anunciantes, novos clientes, novas agências, uma publicidade jovem, uma publicidade criativa. Hoje, Linhares tem agências bem montadas, bem dirigidas, tem comerciais bem dirigidos. A gente vê, volta e meia, a gente assiste comerciais, inclusive, que rodam na Grande Vitória. E aí eu me pergunto, às vezes eu ligo para alguém, para a rede, e falo assim, ah, vi a publicidade de um cliente tal, de Linhares, vi a agência de Linhares, produtora de Linhares. Ah, que coisa boa. Galera muito criativa também no interior, né? Que bom. O Didmo, além de publicitário, dono de uma empresa de comunicação, colunista do Folha Vitória, né? Colunista do Folha Vitória, desde o início. Pois é, vamos lá. Mídia e Mercado, se quiser acessar www.folievitória.com.br barra Mídia e Mercado. Mídia e Mercado é uma coisa engraçada. Quando eu assumi pela primeira vez a direção comercial na rede de tribuna de comunicação, eu fui diretor comercial da rede, e lá eu entrei na rede, na verdade, para escrever uma coluna de propaganda. E aí, como é que eu fui parar dentro da rede? As empresas e as agências achavam que eu ficava lá no jornal. E aí começaram a me procurar. E aí eu falei assim, ah, então eu vou trabalhar na tribuna. Aí eu fui trabalhar na tribuna. Mas começou com uma coluna no jornal A Tribuna. Aí o pessoal te procurava na emissora. É, eu ia me procurar no jornal. E eu não estava lá. Nessa época eu era diretor de atendimento da criativa propaganda. Mas eu escrevia uma coluna no jornal. No jornal A Tribuna. E o pessoal ia para a redação te procurar. Ia me procurar na redação. E aí eu acabei indo para... Recebi o convite, fui trabalhar. Passei 11 anos na rede de tribuna. Era uma grande empresa para trabalhar. Pois é. E depois eu fui para a TV Capixaba. Fiquei 10 anos na TV Capixaba. Aí eu levei o Mídio Mercado para a televisão. Aí eu fazia o programa na TV. O Mídio Mercado é uma análise da propaganda de modo geral. Você faz sempre ali uma... O Mídio Mercado... Eu sempre digo que falar de coisa ruim não é bom. E quando você tem coisa boa para falar, você tem que falar, repercutir, dizer que é boa. Mostrar que existe, né? Há pouco eu falava com o Giovanni, a última campanha que está no ar agora da Samp mostra a nossa querida Natália Gaudio fazendo um movimento excepcional, uma propaganda criada no Espírito Santo, criada por agência Capixaba, dirigida por agência Capixaba, produzida por uma produtora Capixaba e uma propaganda que certamente vai ganhar prêmio nacional. Padrão nacional, até internacional. Vai ganhar prêmio nacional. Mas eu fico feliz quando eu posso ver uma ginasta Capixaba com projeção nacional e internacional, uma agência Capixaba produzindo com qualidade internacional, nacional, que qualquer mercado seria aplaudido e aplaudidíssimo. E aí você tem assim, o mercado nacional hoje, eu diria que tem grandes profissionais criativos que saíram daqui de agências Capixabas e hoje estão brilhando em agências nacionais e até internacionais, em Londres, Portugal, Turquia. Em sua opinião, o que é produzido aqui no nosso território, sobretudo no interior, a gente já atingiu o grau de maturidade ou ainda tem muito a caminhar? Ainda tem um pouco a caminhar. Ainda tem um pouco a caminhar. Muito não, mas ainda tem um pouco a caminhar. Eu volto e meia, visito até pela minha atividade, eu tenho que conhecer um pouco do mercado. E eu visito empresas, visito agências, visito produtoras, redes de comunicação, como hoje, estou aqui na Rede Sim, estou aqui na TV Sim, meu amigo Giovanni. E aí eu procuro ver, eu sou muito curioso, eu vejo as coisas e vou descobrir quem fez, quem criou, quem produziu. Quem está por trás disso. Quem está por trás. E no mercado Capixabas, eu diria que temos boas agências com área de planejamento de ponta, com área de mídia de ponta, com área de criação, com grandes criadores, grandes redatores. Agora, no mercado regional, eu diria assim, Linhares, Colatina, Cachoeiro, São Mateus um pouco menos, mas que ainda precisam se estruturar melhor, ter uma estrutura melhor de agência. Com planejamento, com um atendimento melhor qualificado, eu diria. Criação precisa se esmerar um pouco mais, as produtoras precisam ter melhor qualidade de produção. Mas isso também não é reflexo dessa pauleira do varejão que você precisa atender, são muitos clientes ao mesmo tempo. Você pode fazer um varejo criativo sem ser medíocre. Entendi. Você pode fazer uma produção de varejo com qualidade, às vezes com o mesmo custo de uma produção. É a mesma coisa. Ah, vou fazer um folheto. Se você fizer uma porcaria, você vai pagar a gráfica o mesmo valor que você paga para fazer uma bela produção. Entendi. É o mesmo preço. Então você faz uma coisa com qualidade. Capricha mais, né? Eu costumo, eu sou muito crítico de ver essas coisas. Comentei com ele que estive há pouco tempo aqui numa rede e peguei um folheto e fiquei triste. Saí riscando porque tinham erros grosseiros. De escrita e de tudo mais. Grafado errado. Palavras grafadas erradas. Um negócio horroroso. Eu falei assim, poxa, é chato. Aí fui ver quem era a agência. Uma agência local. Mas fazer o quê? É, às vezes uma falta de revisão. Um cuidado maior. Um cuidado melhor na revisão. Por quê? Ele pagou fotolita, ele pagou gráfica. A mesma coisa que ele pagaria para ter uma coisa de qualidade. E pode estar complicando a vida do cliente, né? Porque, às vezes, o consumidor que pega na mão, ele vai dizer, poxa vida, mas esse troço está errado. É, se for um pouco mais crítico, ele vai falar, poxa, né? Ô Didi, durante muito tempo, o investimento, assim, numa boa estratégia de marketing era algo para as grandes, médias, grandes empresas, né? Hoje você acha, assim, que para quem tem uma pequena empresa, é vantajoso contratar uma agência para cuidar da sua marca, da sua empresa? Eu acho que para qualquer tipo de negócio. Do pequeno ao mega, ele tinha que ter uma boa assessoria de comunicação. Às vezes, não só ter uma agência de propaganda para cuidar da sua comunicação e publicidade, mas ter uma assessoria de comunicação, ter uma assessoria de marketing para orientar. Porque é muito comum você falar assim, ah, eu vou pedir o meu pessoal de marketing para cuidar. Mas aí, quando você vai ver, esse pessoal dito, pessoal de marketing, é o gerente comercial. Ou o próprio dono da empresa. Às vezes, o próprio dono. Mas, na maioria das vezes, o meu pessoal de marketing vai cuidar. E quando você vai ver, é o gerente comercial ou o assistente comercial ligado a um diretor, que às vezes é empresa familiar. E esse diretor, ele é o diretor comercial porque foi indicado porque é da família. E tem um assistente comercial que vira um executivo de marketing e ele não tem preparo, ele não tem, vamos dizer, a qualificação específica para fazer aquilo, para entender de uma pesquisa, para poder ler uma pesquisa e entender o que aquela pesquisa diz do produto ou do serviço que ele está prestando, para melhorar a comunicação dele com o seu cliente final. É, na mão de um especialista fica muito melhor, né? Não, você tem que entender detalhes. É a mesma coisa que entender, você chega e fala assim, como é que está a audiência da TV? E você tem que falar, ah, eu estou em quarto lugar, mas quarto lugar para quem? Depende, né? Isso é muito relativo. Não, e às vezes eu tenho um programa que está em primeiro lugar e que você tem que olhar a pesquisa hora a hora, minuto a minuto. Pode ser que em algum momento, eu estou falando agora com você, de repente o pessoal, olha, cara bonito ali, pô, vamos ver essa conversa, o cara tem uma voz boa. Isso muda e a audiência cresce. Sem dúvida. Como é que você identifica isso? Aí quando você tem, é muito comum nas redes com programas ao vivo, principalmente de programa de auditório, que quando ele percebe e alguém diz para ele no ponto, ó, sua audiência está subindo, continua com esse quadro, segura esse ator, segura esse cara aí, conversa mais do que está crescendo a audiência. E ele segura. Tinha um break, ele fala assim, ah, o break foi para os passos, esquece porque vão crescer a audiência. Vão aproveitar a audiência. Mas isso é normal. Didi, mas a gente vive um momento difícil na nossa economia, né? As empresas, a indústria, tá? 2016 está começando assim, não com tão boas perspectivas. Bom, na publicidade, ideias para superar desafios é o que não falta, mas está difícil também para esse setor. Olha só, ideias para superar desafio, elas existem. Agora, primeiro, você precisa superar o desafio que o mercado inteiro fala em crise, 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 crise. E aí, entre você fazer um investimento e não ter certeza que esse investimento vai trazer retorno lá na frente, você acaba não fazendo investimento. É remar contra uma grande corrente, uma forte corrente. Porque hoje a gente vive, infelizmente, uma crise política, uma crise econômica, uma crise mundial. E aí, agora já se fala que aquele boom da China, do crescimento dos grandes, já não é mais verdadeiro, que poderiam estar maquiados e aí quebra a bolsa, quebra... Assusta o mundo inteiro, né? Assusta o mundo inteiro. Tá certo. Só para a gente finalizar, Didi, um momento lucrativo também para o setor da propaganda, da publicidade, é o trabalho nas campanhas eleitorais. A gente vai viver agora um momento importante nas eleições municipais, em que muita gente bota o bloco na rua para trabalhar e ganhar o seu dinheiro. Agora, este ano, por força da legislação, a campanha vai estar um pouco mais curta, com menos dinheiro. Vai ser um ano menos produtivo também nesse segmento aí? Talvez menos produtivo do ponto de vista... No sentido financeiro, né? No sentido financeiro. Agora, do ponto de vista de criatividade... De trabalho... Os profissionais de marketing e de comunicação já estão se preparando, porque, em virtude do dinheiro ser menor, do tempo ser menor, eles vão ter que ser muito mais criativos na comunicação para vender bem o produto que é aquele candidato. E hoje a gente tem um leque de opções de se comunicar com o eleitor, que além da televisão, nós temos hoje a internet, que está aí com força total. As mídias sociais hoje... A criatividade tem que ser muito grande, né? Muito grande. E com um detalhe mais importante ainda, a agilidade, a instantaneidade dessa informação que é gerada pela mídia social. Você pega uma informação, você passa ali, faz uma foto, põe no YouTube, ou põe no Instagram, ou põe no Facebook, imediatamente isso reproduz e vira uma... E para o potencial candidato também, dá aí o cuidado de se ter em contratar um especialista para cuidar disso. E ele também tomar muito cuidado onde ele anda, com quem ele anda, o que ele está fazendo, o que ele está falando... Para não cair no Arapuca. É, porque de repente você está num restaurante começando, falando de alguém, e alguém está atrás filmando ou fotografando... Colocou na rede social, acabou. Perde a eleição. Ou ganha a eleição. Ou ganha, não sei, depende. Ou ganha a eleição, depende de como ele está usando isso aí. É, depende do contexto, né? Agora, eu gostaria de dizer que, apesar de... Há esse momento conturbado, tanto político quanto econômico, fala de impeachment, fala de queda do presidente da Câmara, fala... E aí aparece a lava jato, cada dia com um dado novo, um fato novo. Isso é muito ruim. Agora, eu queria ressaltar uma coisa que, depois eu gostaria até de voltar aqui, me autoconvidando para voltar... Claro, já está convidado. Para falar sobre o Fórum da Comunicação Capixaba, que foi um evento criado por veículos de comunicação, agências de propaganda, produtoras de áudio e vídeo, se uniram em torno da criação do Fórum da Comunicação Capixaba. E esse fórum, hoje, é presidido pelo presidente do Sindicato das Agências de Propaganda, que é o Luiz Roberto Cunha, que é presidente da Danza também. Esse fórum, ele tem a missão de provocar as empresas e os empresários a não desistirem de anunciar. Se você não anuncia, você se esconde. Se você não anuncia que você tem um produto, teu produto fica ali sem ninguém conhecer. Esse fórum nasceu com essa missão de ser um agente provocador de que a comunicação precisa continuar. Se você não anunciar, você está se escondendo. E em se esconder, você está derrubando o maior patrimônio que você tem, que é a sua marca. Uma mostra de que aquela velha frase, pode ser até clichê, mas acho que vale, que a propaganda realmente é a alma do negócio. A propaganda é a alma do negócio e se você não se anuncia, você se esconde e aí você está fadado a morrer. Tá certo. Eu agradeço muito a presença do publicitário Didmo Efgen, colunista do Folha Vitória. Vem da comunicação já desde a década de 70, 80, né, Didmo? 70, 80. Final da década de 70. Maravilha. Obrigado pela presença mais uma vez. Seja bem-vindo cada vez mais. Eu vou falar com o nosso diretor Giovanni para trazer aqui o presidente do sindicato para falar do fórum. Trazer o fórum para cá e colocar a Rede Sim como parceira nesse belo movimento que é de gerar mais comunicação e que fazer que isso seja, para essa região de vocês aqui, onde a sua imagem, o seu sinal chega, que seja reviverado e cresça cada vez mais. Sem dúvida. Muito obrigado pela presença. Eu que agradeço. E a gente, esta edição do Sin Notícias está terminando. Você manda o seu e-mail com sugestões para o nosso telejornal. O telefone da nossa redação é o 3373-2000. Obrigado pela sua audiência. Até a nossa próxima edição. Sin Notícias, Linhares se vê aqui. Transcrição e Legendas Pedro Negri